A origem da astronomia se baseia na conhecida astrologia, praticada desde os tempos remotos. Embora as duas compartilhem uma origem em comum, seus segmentos hoje são bem diferentes. A astronomia incorpora o método científico, enquanto a astrologia dispõe de pouquíssima base nesse segmento. Há muito tempo, antes de Cristo, já se tinha observações, já se observava o céu, porque tem fluência no calendário, tem as luas, a passagem do sol. Então tem uma grande aplicação, o próprio ano, o dia é assim, é estruturado por causa da passagem do sol, a passagem dos astros. Astronomia, antigamente também conhecida como lei das estrelas. Hoje, um objeto de estudo tão amplo que envolve diversas áreas, como a matemática, a física e até mesmo a biologia. Esta ciência procura respostas para os fenômenos físicos que ocorrem dentro e fora do nosso planeta, ultrapassando um céu que para leigos é somente admirado. Para quem pensa que esse negócio de astronomia é coisa de filme, a Univates oferece a oportunidade de discutir propostas de inserção dessa ciência no ensino fundamental e médio. Temos aulas teóricas e aulas práticas realizadas aqui no Observatório Astronômico da Univates, com esse terraço de observação, que é um lugar muito favorável para observar os astros, por ser um lugar mais elevado, quer dizer, está acima das luzes da cidade, que permite que se enxergue uma ampla região aqui do céu, voltada para o lado sul, também para o norte, para os quatro pontos cardeais. Na educação, o Ministério da Educação já colocou, não é obrigatório isso no ensino, mas é um incentivo que se tem e é muito pouco trabalhado. Porém, por ser, às vezes, mais complexo, ele é pouco utilizado na escola. Então, a pessoa pode, assim, na escola, mas, em geral, pode ter um conhecimento maior disso, da influência que se tem para o dia a dia da gente. O programa inclui astronomia de posição, cartas celestes, observação do céu, recursos computacionais em astronomia, fenômenos astronômicos, manuseio e funcionamento de diferentes instrumentos de observação, além da capacitação metodológica para trabalhar astronomia na educação básica. Organizamos esse curso com o objetivo de divulgar astronomia para os interessados, o que sempre acontece em fenômenos astronômicos, e para trazer um pouco mais essa realidade para as pessoas, fazer com que as pessoas comecem a se interessar mais pelo assunto, olhar mais para o céu, observar planetas, estrelas, constelações. Então, todos são temas que são abordados aqui no nosso curso. O ano de 2009 foi considerado o ano internacional da astronomia, onde entidades do mundo todo se mobilizaram para fazer uma maior divulgação dessa área, que vem ganhando força e crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, quem puxou a frente foi o CNPq, que é um órgão nacional de incentivo à pesquisa, tecnologia. Então, você tem um enfoque muito grande de divulgar mais essa área. Então, a gente vê aí que no Brasil, até em novelas, é um meio que você está utilizando para divulgar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho